Sabe aquela preocupação excessiva de estar sempre com alguma doença? Aquela ideia que não sai da sua cabeça de que algo que você está sentindo é um quadro grave, é algo que vai levar você à morte ou que vai levar você para a internação ou algo grave semelhante? Isso é muito sofrido, não é? E causa muita ansiedade. É muito comum pacientes que sofrem com quadros de ansiedade também sofrem com isso. E a gente vai conversar exatamente sobre isso hoje. Quero dar as boas-vindas a você que está pela primeira vez aqui nesse canal. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a inscrever-se nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando a gente colocar um vídeo novo. E se você já está aqui, já faz parte dessa grande comunidade de saúde mental e não ativou o sininho, clica aí para ficar ativado para quando aparecer o vídeo novo, tá bom? Vamos lá, Bruno! Algumas pessoas chamam de mania de doença. Inclusive, essa forma de falar é bem pejorativa, né? E causa muito sofrimento para quem realmente está se sentindo mal, achando que está vivendo um quadro grave. Provavelmente, você já ouviu falar em transtornos somatoformes, em hipocondria, em algo desse tipo. A maioria das pessoas conhecem a palavra hipocondria, que tornam isso semelhante à ideia de mania de doença. Atualmente, a gente não chama nada disso dessa forma. Antes se conhecia, se falava desses quadros de forma segmentada na psiquiatria, mas foi atualizado até para a forma de se abordar e se entender como transtornos de sintomas somáticos. O que são quadros que a gente pode chamar de transtornos de sintomas somáticos? Muitas pessoas têm uma série de dificuldade de sentir algo no corpo e não achar que está vivendo algo muito grave. São pessoas que começam a gastar muito dinheiro na pesquisa de algum diagnóstico, ir a vários médicos, usar inclusive várias coisas, porque acreditam que estão com algum problema. E elas ficam tentando descobrir qual é o problema e nenhum exame dá nada. Já foram feitos exames de imagens, exames laboratoriais e a pessoa continua com aquele sintoma que é real. Que é real tanto a queixa quanto o que ela sente, quanto aquilo que pode ser percebido em uma consulta, mas não se acha nada em exames que possam certificar o diagnóstico. Há também pessoas que não necessariamente estão sempre à procura do diagnóstico, à procura de fazendo exames, indo a vários médicos, mas estão sempre achando que podem ter algum quadro grave. E aí, em qualquer sintoma físico, qualquer situação que possa gerar a lembrança de que pode ser um diagnóstico, ela vai lá no Google, pesquisa e, obviamente, nunca vem algo leve, né? Uma dor nunca é uma dor. Ela é sempre uma dor que foi causada por algo que resolve-se facilmente. Ela é sempre uma dor causada por uma doença grave. Obviamente, quando se sente algo, é importante se investigar para saber se não se trata de algo grave. Isso é certo? Isso é correto. Agora, a busca incessante, já tendo essa resposta na parte concreta, é que é um problema. E hoje eu não vim aqui te dizer o nome de transtornos. Te dá uma série de critérios que digam que alguém está com algum transtorno doloroso somatoforme persistente, por exemplo, que é como a gente chama pessoas que têm dores persistentes e que não há nenhuma causa aparente para isso. A hipocondria, o transtorno somatoforme indiferenciado, são vários nomes que a gente tem. Hoje reunidos no que eu falei para vocês, transtornos e sintomas somáticos. Não é isso a coisa mais importante aqui. O mais importante aqui é você entender que muitas vezes o nosso corpo é uma manifestação de algo do nosso interno e que a gente não consegue expressar verbalmente ou expressar para nós mesmos emocionalmente. Recentemente eu atendi um paciente que ele sempre acha que vai ter um infarto quando ele tem qualquer coisa no braço esquerdo. Ele sempre acha que vai ter um AVC quando ele tem alguma questão que pode ser um formigamento, um dolorimento. Ele sempre acha que pode ser um câncer quando ele está com alguma questão de dor ou sai o sangue, digamos, tem sangue nas fezes, algo assim. Ele sempre pensa algo nesse sentido. E toda a vida foi assim. Ele não lembra de quando não foi. Mas também ele sabe dizer que a família dele tinha uma enorme dificuldade de expressar tristeza, de expressar frustrações e insatisfações. Eles viviam em um ambiente em que tudo era tratado com uma certa grosseria, agressividade, com irritação. Era tudo muito a ferro e fogo. E do mesmo jeito ele ficou extremamente rígido, tudo sempre a ferro e fogo. E quando algo é relacionado à raiva, à manifestação de raiva, ele consegue fazer isso e faz isso até muitas vezes de uma forma que já causou prejuízos familiares, etc. Mas quando a expressão é sobre qualquer outra coisa, ele não consegue. Mas ele não percebia que não conseguia. A gente foi desenrolando isso. Qualquer outro tipo de manifestação vem em forma de algum sintoma físico. Em forma de algum medo de doença. E aí eu convido você a pensar sobre isso. Quando a minha manifestação física, na verdade, é uma representação simbólica de algo que eu verdadeiramente sinto. É isso que a gente precisa pensar. Quando que na verdade a minha ansiedade aumenta por conta do meu medo de alguma perda. Do meu medo de não acontecer algo que eu espero. Do meu medo de não ser acolhido ou acolhida na minha necessidade. Do medo de perder pessoas. E portanto, se manifesta assim no seu corpo. Sabe por quê? Porque às vezes é muito difícil expressar um temor. É muito difícil muitas vezes dizer o que realmente está na sua cabeça. O medo que está ali. Porque para as outras pessoas não vai fazer muito sentido. Mas vai fazer sentido se eu disser que estou com dor na minha barriga. Dor no pé da barriga. Que eu estou com dor no peito. Que eu estou com um problema nas costas ou no braço. Isso vai fazer sentido. As pessoas em geral não questionam um sintoma físico. Quando é a primeira vez que você fala dele. O que vai fazendo muitas vezes o indivíduo que fala muito de sintomas físicos. Perder a credibilidade dentro da família. E isso causa muito sofrimento na pessoa. É quando ela fala disso sempre. Sempre tem esse sintoma. Já foi investigado diversas vezes. E não se encontra nada. É quando a família acredita. Descredibiliza a queixa. E a pessoa se sente super mal. Isso acontece muito. E o meu convite a você é começar a olhar de outro lugar. Por isso que eu sempre indico e digo que esse tipo de quadro. Psicoterapia é extremamente importante. Para exatamente haver o mergulho interno. Que muitas vezes os sintomas físicos impedem que você faça. E impedem também por defesa. Porque mergulhar é muito difícil. Entrar dentro de si mesmo. Trabalhar os medos. Aquilo que se tem angústia. Os temores e a insegurança. É difícil. E vai fazer você lidar com coisas que provavelmente fugiu ao longo da vida inteira. Então quando a gente tem manifestações físicas. Que frequentemente não são um diagnóstico real. Que já foi feito a investigação. Você vê que não tem nenhuma alteração orgânica. Quando eu digo orgânica. É uma alteração biológica. Diagnosticável. Em um exame. A hora é de olhar para outras coisas. Olhar para as relações familiares. Olhar para a sua história. Olhar para o que aconteceu. Olhar para os seus temores que ninguém sabe. E que manifesta-se com medo de morrer. De ter um infarto. Porque muitas vezes a gente sabe também. Que estar doente. Pode ao invés de afastar pessoas. Para outros. Traz pessoas. E as pessoas acabam cuidando mais do outro. Daquele que está doente. Então o estar doente. Também pode trazer. E eu não estou dizendo que é o seu caso. A gente está considerando aqui várias coisas. Mas pode trazer um ganho secundário. Um ganho secundário. Que é o acolhimento e a atenção. Daquelas pessoas que você ama. E que de alguma forma na sua história. Você teve algum déficit. Que faz você ter essa necessidade. E não se condene por isso. Por essa necessidade. Isso só precisa ser resolvido internamente. E as emoções serem. E os sentimentos também. Serem colocados dentro das gavetinhas apropriadas. Quando a gente desenrola os nossos sentimentos. Olha. Sentimentos surgem a partir da nossa interpretação da realidade. Emoção. Quando nós falamos de emoção. Nós falamos de alterações biológicas. Como medo, por exemplo. Quando você tem um medo. Digamos. Uma pessoa que tem medo de inseto. Se ela vê aquele inseto. Ela olha o corpo. Já se manifesta. Ela já fica branca. Já tem uma vasoconstricção. Por conta da noradrenalina. Já tem aquela descarga. Todo o coração palpita. Isso é biológico. O medo é uma emoção. Mas o sentimento. Das coisas que você tem. Que você tem ao longo do dia. E da sua vida. Tem a ver com a sua interpretação dessa realidade. E essa interpretação da realidade. Depende da sua história. E é por isso. Que algumas pessoas. Podem não compreender. Algumas falas. De quem sofre disso. Mesmo que aquela pessoa. Tenha vivido dentro da sua casa. Seja um irmão. Seja uma mãe. Um pai. Que viveu com você. Ao longo da vida. Porque as pessoas. Têm vivências diferentes. Das mesmas histórias. Então. Respeite. Esse medo. De ter doença. Respeite. Esse medo. De ter algo grave. Mas depois. De já ter sido investigado. Vamos mudar o olhar. E olhar. Qual verdadeiramente. É o meu temor. Porque a partir. De onde vem o meu temor. De onde vem a minha insegurança. É por onde entra. É por onde entra. A ansiedade. E portanto. Ela começa. A ser retroalimentada. Diariamente. Pelo temor. Eu espero que esse vídeo. Tenha feito você pensar um pouco sobre isso. E ajude você. A refletir sobre essas questões. De uma outra maneira. Sem a ideia. De que você tem mania de doença. De que você é uma pessoa problemática. Nada disso. É mudar o olhar. E não espere. Que as pessoas mudem o olhar. O convite é de você olhar. Não espere a compreensão. Mesmo a gente sabendo que a compreensão é importante. O papel da família é importante. Mas. Chegou o momento de não esperar. E você sim. Se olhar. E compreender o que verdadeiramente está acontecendo. Que está causando esse sofrimento. Há tanto tempo. Se você gostou desse vídeo. Clica no curtir. Compartilha nos seus grupos. Se você acredita que pode ajudar pessoas. Que sofrem com isso. E que precisam. Refletir um pouco mais. Sobre essas questões. Sem a visão. Muito patológica. Sem a visão de doença. Certo? Clica no inscrever-se. Se você ainda não está inscrito nesse canal. No sininho. Para ativar as notificações. E eu aguardo você. Em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.